Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valizinho, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, projeto de ensino à distância tendo em vista que as escolas municipais ainda não retomaram as suas atividades para o ensino fundamental o governo do estado recentemente voltou as suas aulas do ensino médio voltaram as aulas do ensino médio e por determinação e cumprimento a esse acordo feito essa determinação do governo do estado, a secretaria estadual de ensino e as escolas particulares também, com as devidas precauções, já retomaram as aulas para o ensino médio mas as escolas municipais, em sua grande maioria no Brasil todo, ainda não retomaram essas aulas do ensino fundamental existe na verdade um planejamento para que essas aulas sejam retomadas eu não sei até que ponto surteu feito, não sei do ponto de vista técnico também nós já nos encontramos aí, iniciando o mês de novembro o ano letivo realmente ficou bem abalado bem tendo em vista a ideia da pandemia, esse afastamento social bem, eu queria dar um recadinho rápido antes de nos concentrarmos ali na aula de hoje, o sétimo ano a respeito do reino funge que é muito importante entender o funcionamento dessas células mais evoluídas células eucarióticas e eucariontes mais bem desenvolvidas eu queria lembrar vocês o seguinte, gente estamos vivendo esse processo de cuidado com o covid-19, o novo covid-19 é preciso que entendamos que a vacina ainda não está em funcionamento existem rumores, eu não sei até onde é verdade ou não é até fake, como está na moda agora utilizarmos esses termos fake, mentiras, eu sei lá é que os hospitais da capital do nosso estado os hospitais públicos e os particulares também já estão com, eu diria assim, com um grau voltou a ter um grau de internamento considerável por contaminação do novo covid-19 então é preciso ter cuidado, a gente está vivendo esse momento de transição política onde as pessoas naturalmente não gostam, não querem, se sentem incomodadas na utilização das máscaras e eu vou sempre dizer o seguinte, gente é importante respeitar quem estudou um pouco mais quem tem essa informação se a pessoa tem curiosidade ou se não acredita procura, pesquisa você vai entender que a utilização das máscaras realmente diminui o risco de contaminação a utilização do álcool em gel realmente diminui o risco de contaminação isso não é fake, isso é verdade esse daí eu garanto que é verdade e é preciso que a gente preserve a nossa vida eu escuto alguns candidatos comentarem quando a gente passa às vezes na rua ó, tira a máscara, não sei o que como é que eu posso exigir respeito se eu não respeito quem tem mais conhecimento do que eu e diz que tem que utilizar a máscara que é o médico, o pesquisador que sabe que esses micro-organismos que são os vírus, eles são perigosos e matam, a gente tem no Brasil aí cerca de quase 160 mil ou praticamente 160 mil mortos pela mesma doença eu sei que alguns desses supostos entendedores dessa questão de pandemia ele vai dizer acidente mata mais outro vírus mata mais bem, eu gostaria muito que Deus não não levasse isso em consideração e que as pessoas se colocassem no lugar daquelas pessoas que perderam entes queridos filhos, parentes, de alguma maneira e que percebem que isso não é bem assim e a verdade realmente é que o micro-organismo existe esse vírus existe ele mata então quando a dificuldade é na casa do outro às vezes o ser humano às vezes é um pouco egoísta e não se coloca para sentir a dor que o outro está sentindo é interessante que isso acontecesse e as pessoas tivessem realmente o cuidado eu sei que existe a necessidade econômica do país e as pessoas terem que trabalhar mas assim existem momentos que podem ser evitados ou que pelo menos se não evitados podem ser levados com maior responsabilidade com maior cuidado a vida humana então utilizem a máscara utilizem sim o álcool em gel é importante para a preservação da vida das pessoas que vocês amam uma vez que de repente estão em um ambiente que não pode deixar de conviver com muitas pessoas então assim tem muito cuidado tá bom gente evitem as aglomerações a gente está aí vivendo esse verão novamente o fabuloso verão que chega as praias da nossa região estão lotadas e eu continuo dizendo como professor de ciências tenham cuidado evitem os excessos evitem principalmente as aglomerações e vamos aí continuar a nossa aula que é o que é pra que a gente está aqui então vamos falar um pouquinho sobre o reino funge essas células que são para o grupo do 7º ano como eu tinha falado essas células mais bem desenvolvidas que representado por organismos que são considerados mais evoluídos que são às vezes ou unicelulares ou que possuem uma só célula ou mais de uma célula que são os pluricelulares a gente fala também que são células eucarióticas ou cariontes porque possuem uma divisão celular melhorada nesse sentido o núcleo é mais bem definido e eles se encontram em todos os tipos de ambiente entre os fungos a gente inclui aí os cogumelos os mofos orelha de pau os líquens entre outros organismos mais conhecidos por exemplo a gente tem fungos que foram classificados no reino vegetal por possuírem até características muito parecidas ou semelhantes a de algumas plantas por mas no entanto eles acabam tendo uma diferença eles diferem fundamentalmente na sua estrutura eu diria assim porque não apresentam a substância que nós consideramos ou que nós conhecemos como clorofila ou qualquer outro tipo de pigmento que seja o que possa realizar a fotossíntese que nós chamamos de fotossintetizante e nada mais é a fotossíntese do processo de aquisição de açúcar da planta da glicose que serve para a sua manutenção a sua vida de uma maneira geral e que ela acontece na presença da água e na presença da luz a luz pode ser natural ou artificial mas como a gente está falando de um ser produtor de uma maneira geral a gente sempre leva em consideração dessa luz natural portanto também são seres heterotróficos que não produzem esse seu próprio alimento no caso de um produtor não o produtor a planta ela produz seu próprio alimento a gente tem uma classificação de ser autótrofo mas esses fungos esses cogumelos que a gente vai ver aí eles não produzem seu próprio alimento por isso eles são considerados heterótrofos as características mais importantes consideradas características gerais a gente pode dizer que a maioria desses fungos possui mais de uma célula são pluricelulares com o corpo bem constituído de ifas que são na verdade células específicas mas alguns a grande maioria são pluricelulares mas existem alguns ainda unicelulares cujo principal exemplo são as leveduras que a gente tem aí em menção sua reprodução pode ser sexuada ou assexuada ou seja com contato da parte sexual dele ou não os fungos são basicamente composto por um emaranhado de tubos ramificados e envolvidos por uma parede de quitina que é um polissacarídeo também presente nos exoesqueletos dos artrópodos esse emaranhado que é chamado de micélio e os tubos que compõem são as ifas que a gente chama que são na verdade células específicas para essa produção aí a gente tem a imagem de algumas dessas espécies que a gente conhece mais ou que a gente já ouviu falar as ifas na verdade são filamentos considerados microscópicos porque eles são tão pequenos que só precisam eles necessitam do auxílio do microscópio para serem visualizados e contém o material genético dos fungos as ifas elas podem ser de dois tipos cenocíticas ou septalas ou septadas perdão as cenocíticas quando não possuem paredes consideradas transversais chamadas de septos é por isso que a gente vai dizer que é outra septada que são as paredes transversais ficando os núcleos espalhados por todo o citoplasma junto àquela parte da célula que é próxima à entrada da célula eu diria assim as ifas septadas quando há uma delimitação uma determinação específica do tamanho desses compartimentos celulares pelos septos formando células com monocarióticas como um monocariótico um monocariótico ou dois núcleos dicarióticas todavia mas sempre em alguns casos a compartimentação não acontece de maneira inteira ou acontece de maneira incompleta porque esses septos possuem poros que permitem a comunicação entre as células consideradas vizinhas e aí a gente tem mais ou menos uma imagem para que você tenha em mente um desenho uma imagem é um desenho que você tenha em mente de como elas realmente se formam ou acontecem os fungos crescem sobre um substrato em cima desse substrato que pode ser por exemplo um pão ou uma fruta podre que perdeu ali a sua funcionalidade por conta da alternância de temperatura ou ambiente ou por conta do período considerado também adequado ou ideal ou muitas vezes um tronco de madeira ou até mesmo em cima de outro fungo nos organismos mais complexos o micério forma um talo ou um corpo de frutificação com a forma bem organizada definida que acaba caracterizando muitas das espécies conhecidas desses fungos quando vemos um cogumelo ou um mofo nos alimentos vemos o talo mas entretanto no interior desse substrato onde se encontra já há uma imensa rede de ifas enraizadas então ali muitas vezes não é bem definido a olho nu mas tecnicamente quando você leva na presença ou a presença de um de um microscópio você observa essa situação de formação desses talos das ifas já a reprodução normalmente é mais simples como a própria levedura são reprodução elas acontecem por gemulação ou ainda por brotamento nesse caso são organismos ou organizados eu diria assim originados perdão em gemulas ou brotos que podem se separar da célula original ou ainda permanecer grudado formando cadeias de células então a reprodução nessa situação é muito importante é muito interessante de ser observado então assim a gente vê que em muitos outros fungos a reprodução ainda é feita através de esporos a gente tem aí um exemplo de uma forma bem ilustrada para que você tenha uma ideia que são células haploides com apenas um cromossomo que a gente chama de células haploides onde esses esporos são normalmente liberados pelo fungo naquele espaço naquele ambiente e quando ele encontra ele encontra condições quando ele se encontra em condições propícias eles acabam germinando e originam um novo micério completando esse ciclo assexuado essa forma de reprodução assexuada é chamada também de esporulação enquanto isso os fungos mais complexos fazem a reprodução sexuada que é dividida em fases as infas são monocarióticas e haploides quando iniciam esse processo reprodutivo se unem formando infas de carióticas com os núcleos organizados em pares essa etapa se chama plasmogamia dentro da reprodução a gente entende que existe uma nomenclatura para ser identificada depois acontece a cariogamia na qual essas paredes desses núcleos vão se juntar vão se unir vão se fundir e formam núcleos diploides logo em seguida acabam se dividindo por meiose dando origem aos novos seres com esses esporos que vão germinar e originar um novo micélio completando ou fechando basicamente esse ciclo reprodutivo esses esporos são chamados de esporos sexuais para identificar ou para diferenciar daqueles formados assexuadamente ou do outro tipo de reprodução então há uma definição eu diria assim do ponto de vista mais evoluído para algumas espécies do que outros e aí a gente tem alguns exemplos que são fáceis de serem lembrados dentre essas espécies conhecidas muitas acabam afetando eu diria assim a vida humana muitos são usados na própria alimentação como por exemplo as quase 200 espécies são muitas espécies que normalmente são aproveitadas no nosso dia a dia a gente já encontra em alguns supermercados eu diria assim eles são conservados em substâncias naturalmente e são colocados à venda em grande escala eu diria assim que são esses cogumelos que são comestíveis sendo algumas dessas largamente cultivadas como o shitake como a gente chama o shimeji e o champignon ou champion como vocês queiram pronunciar ou como para aqueles que tem mais habilidade de pronunciar essas palavras e a gente percebe que muitas substâncias são encontradas que são relativamente nutritivas ao ser humano então tem um poder de concentração de algumas substâncias que realmente nos fazem bem ainda não é uma comida considerada popular porque a gente observa que havendo desses cogumelos por todo o processo eu diria assim de cultivo de criação desses cogumelos por todo o processo de comercialização demanda de uma logística bem apurada bem organizada e isso tem um custo relativamente alto do ponto de vista da aquisição da população da massa propriamente dita então não é uma comida considerada eu diria assim popular ou totalmente acessível a todos os níveis da população ou seja uma comida mais um pouquinho mais cara mas ela já é bem bem fácil de ser encontrada em alguns dos supermercados as leveduras são empregadas na fermentação de pães de bebidas alcoólicas como a gente já conhece aí entre outras coisas algumas espécies são aproveitadas na produção de queijos e também há uma ainda fungos utilizados pela indústria farmacêutica na fabricação de alguns antibióticos e a gente lembra aí desse gênero peniciline 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 1 que é utilizado como base como matéria primária eu diria assim em uma grande escala de antibióticos que são essas substâncias que são utilizadas para combater algum tipo de infecção eu diria assim no nosso organismo não de inflamação de infecção o aspecto negativo dos fundos são as doenças que infelizmente acabam causando eles têm uma visão a gente a população de uma maneira geral que entende menos eles não têm a noção dos bens que faz mas existem realmente algumas doenças que são provocadas que eles acabam parasitando o ser humano que a gente funciona aí na ideia de que ele na cadeia eu diria de trabalho do homem eles são parasitas direto então no ser humano provocam algumas micoses candidias e entre outras nas plantas que provocam algumas doenças como ferrugem no próprio cafeiro então assim existe a necessidade da divulgação da pesquisa do trabalho mas existem também os cuidados que precisam ser tomados para que esses seres venham a parasitar o próprio ser humano as associações mutualísticas certas espécies de fundos fazem algumas associações com outros organismos para sobreviver em ambos são beneficiados sempre quando por isso que a gente chama de mútuo mutualismo porque é mútuo é bem para os dois então que fique claro essa ideia de mutualismo é bem para os dois sendo essa relação chamada mutualística porque ajuda um e ajuda outro os líquens por exemplo esses fungos principalmente dos grupos do grupo de ascomicetos eles acabam se associando a algumas espécies de algas ou cianobactérias que formam esses líquens a associação é tão íntima que não se consegue viver separados e permite que habitem locais eu diria assim pouco onde poucos organismos surgiriam que a gente tenha exemplo de algumas rochas onde eles acabam sobrevivendo ou se instalando de uma maneira geral e se desenvolvendo as micorrisas basicamente quando associadas as raízes de algumas espécies de plantas esses fungos acabam obtendo nutrientes necessários para sua sobrevivência como é o caso de carboidratos e de aminoácidos ou seja algumas substâncias que vão ajudar a ele se desenvolver e ter uma vida relativamente longa enquanto aquela raiz daquela espécie de planta também sobrevive as plantas por sua vez absorvem o melhor que seria os sais minerais do solo graças às ifas que envolvem a sua raiz ou seja o poder de absorção para aquelas espécies acaba sendo melhorado por isso que a gente chama de relação mutualística essa associação é chamada de micorrisas que é uma palavra derivada derivada do grego e a gente vê essa ideia de e aí a gente de combinação entre esses dois seres e aí a gente vê essas espécies de raízes com essa com essa funcionalidade e a importância ecológica do reino funge ou de alguns fungos na verdade é um do planeta um grupo com ampla distribuição perdão e ainda pouco conhecido eu acho que o ser humano precisa pesquisar mais sobre esses seres e a gente estima que cerca de um milhão e meio de espécies de fungos sobrevivem no planeta das quais pelo menos cem mil já estão classificadas e devidamente estudadas então imagine você de um milhão e meio cem mil já estão conhecidos já são conhecidos os fungos são muito importantes para esse equilíbrio do próprio ambiente do próprio ecossistema com essa troca maravilhosa pois participam da reciclagem da matéria orgânica fazendo a decomposição das matérias portanto eles ocupam o último nível trófico nas cadeias alimentares alimentares atuando como agentes decompositores ou seja eles vão trazer de volta para o solo para aquele ambiente depois dos restos de alguns seres plantas e animais serem decompostos eles vão trazer algumas das propriedades para o próprio planeta para que ele seja restabelecido então existe na verdade uma organização e nós enquanto seres pesquisadores precisamos entender mais toda essa classe desses fungos nós vamos ficando por aqui na próxima aula a gente vai dar continuidade ao melhoramento do entendimento no que diz respeito ao reino fungitação um grande abraço do professor